O ataque continua, e o ataque continua nas mídias. Eu não vou mostrar o vídeo porque o vídeo é da Globo, mas eu vou falar para vocês o que rolou ontem na participação da Sâmia na Globo News. Deputado, refuta pesquisas para justificar o PL desse tipo de procedimento. Eu estou com Deus, disse o cara. Sim. Em participação do programa Globo News, desta quinta-feira, o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD, usou um argumento religioso para justificar o projeto de lei que visa criminalizar a realização do aborto na 22ª semana, falei a palavra sem querer, mesmo nas situações que a legislação atualmente permite. Não dá para generalizar, como é que é, Edson? Não dá para generalizar, mas me assusta a quantidade de evangélicos. Sim, eu entrevistei ontem com o Kiko, uma deputada, uma vereadora evangélica que é a Ava Santiago, ela é uma pessoa muito antenada e muito progressista, mesmo sendo religiosa. A gente tem que conversar, sobretudo com os evangélicos de baixa renda. Mas essa galera rica é isso aí. Me assusta a quantidade de evangélicos sendo manipulados aqui em São Paulo, até PM e frequenta a igreja de viatura e fardados. É isso aí. É isso aí. Precisamos de 70 pilas, gente. Vamos lá contribuir para a gente manter esse jornalismo, que é a favor das feministas, que é a favor das mulheres. Vamos atrás dessas pautas que são muito necessárias. O deputado Cezinha de Madureira usou um argumento religioso para justificar o projeto de lei que visa criminalizar a realização desse procedimento após a 22ª semana, mesmo nas situações em que a legislação atualmente permite. A jornalista Júlia Duailib, comandante do debate, que também contou com a presença da repórter Ana Flor e de Seme Bonfim do PSOL, perguntou ao parlamentar paulista sobre o fundamento da sua afirmação de que a população brasileira apoiaria tal projeto. Em seu questionamento, ela usou dados de três pesquisas realizadas por organizações diferentes, que demonstram que a maioria das pessoas acredita que a atual legislação não deveria sofrer alteração e que as vítimas desse tipo de crime deveriam ter a opção de fazer esse procedimento sem serem punidas. Em sua resposta, o deputado que é ligado à Igreja de Assembleia de Deus usou um argumento religioso para fundamentar a sua posição. Olha, em primeiro lugar, eu vou dizer o seguinte, a minha pesquisa é a mais precisa do que a sua, com toda certeza, absolutamente, disse o parlamentar. Não é minha, deputado. São três institutos. Datafolha, Genial Quest e Instituto Patrícia Galvão, rebateu Júlia Duailib. As suas pesquisas são encomendadas por essas pessoas que eu não sei agora quem são, mas a minha pesquisa é a mais precisa porque eu estou com Deus na vida, dizendo para você que só quem tem direito de tirar e dar a vida é Deus. Essa é a minha pesquisa, concluiu Cezinha de Madureira. Pois é, pois é. É isso que a gente tem que ouvir. Não é à toa que todas as mulheres estão mobilizadas, todas as mulheres feministas, todas as mulheres sérias estão mobilizadas nessa pauta. A internet está reagindo, está tendo repercussão nas redes sociais e vamos entender aqui o que está rolando, meus caras e minhas caras. A web pede, está no Essencial lá do DCM, a web pede CPI das igrejas após a Câmara aprovar urgência do PL desse procedimento que está na tela. Vamos entender aqui direitinho. A hashtag CPI das igrejas já ganhou força nas redes sociais após a Câmara dos Deputados aprovar nesta quarta a urgência do projeto de lei que equipara esse procedimento após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio simples. No X o antigo Twitter, internautas pediram nesta quinta a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito contra as igrejas evangélicas. O PL 1904 de 24 altera o Código Penal e estabelece o procedimento realizado. Em 22 semanas será considerado homicídio simples, mesmo nos casos em que a prática é prevista legalmente. O projeto é de autoria do deputado bolsonarista Sostini Cavalcante do PL e a aprovação de urgência teria sido uma promessa de Arthur Lira à bancada evangélica, ou cúmplice. A proposta também restringe a prática de procedimentos, nesse caso de gestação, resultante desse abuso. Então a gente tem alguns perfis aí na Rede X que estão pedindo a CPI das igrejas. E, enfim, a gente está vendo aí todo mundo que está pedindo esse tipo de absurdo. Meus caros e minhas caras. Pois é. Ontem à noite, muita gente na Paulista. Sim, a gente mostrou algumas imagens aqui agora há pouco. O pessoal ocupou uma das vias da Paulista. E, além da reação da internet, teve a reação no próprio site do Congresso, tá, gente? Enquete na Câmara mostra que 83% dos brasileiros discordam de PL sobre esse procedimento que está aí na nossa tela, meus caros e minhas caras. 83% discordam totalmente, só 17% concordam totalmente. Mais de 388 mil pessoas discordam totalmente do projeto de lei que equipara esse procedimento após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio simples. Segundo enquete disponível no site da Câmara dos Deputados, a proposta é de autoria do deputado bolsonarista sócio de Cavalcante e contou com o apoio da bancada evangélica. De acordo com a enquete, 83% dos que votaram até o início da noite desta quinta discordam totalmente do projeto, enquanto 17% concordam totalmente. Cerca de 77 mil pessoas votaram nesta opção. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta, dia 12, a urgência do projeto de lei. Sendo assim, a proposta será votada em plenário sem passar pelas comissões e pode ser apreciada já nas próximas sessões. Entre os argumentos mais destacados pelos participantes contrários ao projeto está de que o PL é misógino e que esse procedimento é uma questão de saúde pública, não religiosa. Além disso, enfatizam que as mulheres mais afetadas são aquelas sem recursos financeiros para pagar procedimentos seguros e crianças vítimas desse crime. Meus caros e minhas caras. É isso, gente. A gente vai ficar em cima de todas as questões. Vamos acompanhar tudo o que está acontecendo.